Como mostrar para o meu corretor que minha proposta de intervenção é onde é mais adequado colocá-la? Então onde você vai colocar a sua intervenção? Eu sugiro que na conclusão Porque é lógico, você, primeiro parágrafo, vai problematizar, certo? Você vai se posicionar sobre o problema Segundo parágrafo e terceiro... Nossa, que lindo, né? Temos aqui um talento nato para ilustração Segundo e terceiro parágrafos, você vai se aprofundar Aprofundar no problema No último parágrafo, você vai intervir Você vai propor uma intervenção, uma solução para esse problema Então, em termos de lógica, é assim que um raciocínio de uma pessoa é construído, tá? Então, eu sugiro que na conclusão Mas no manual do corretor está escrito claramente que o corretor não pode considerar só a conclusão Se a pessoa colocou a proposta de intervenção no desenvolvimento A competência 5, ela vai ser corrigida normalmente Eu não sei como é que vai ficar a nota da pessoa na competência 3 Que analisa a coerência Não tem nenhum exemplo disso, tá? Então, eu recomendo que você siga esse rolê Eu preciso começar a conclusão anunciando a intervenção Ou retomando o D1 e o D2? Não precisa Eu, Luma, no meu método Eu começo anunciando a intervenção Então, eu ponho lá Portanto, é preciso intervir sobre o problema Tipo, eu aviso para o leitor, né? Que no caso é o corretor Que eu já aprofundei Eu não vou mais aprofundar Agora eu vou intervir Eu gosto de fazer um gancho aqui Para não parecer que esses blocos de texto estão separados Porque eles estão juntos no mesmo todo Na mesma redação Então, eu gosto de fazer esse rolê Essa é a forma que eu acho mais coerente A gente está falando aqui de coerência De competência 3 E não de competência 5 Por isso que eu digo aqui Você não precisa Mas pode Luma, o que você acha de retomar o D1 e o D2 na conclusão? Uma perda de tempo Uma perda de tempo Na verdade, eu não gasto espaço da minha redação Para retomar o D1 e o D2 Mano, o corretor acabou de ler o D1 e o D2 Se ele esqueceu, ele é a Dori Do Procurando Nemo Ele não está apresentando a minha redação Porque a redação é um texto curto, sabe? Se eu vou escrever um texto longo Tipo a minha dissertação do mestrado Aí eu fico retomando as coisas o tempo inteiro Porque, mano, 140 páginas escritas Agora, na redação do Enem não precisa não Tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo investido Na realização do seu sonho, meu amor Isso vai reverter o quê? Numa vaga na universidade que você quer Ganhando muito dinheiro Sendo independente Viajando pelo mundo Comprando suas brusinhas Sem ter que dar satisfação para ninguém, meu amor Que é para isso que a gente está aprendendo redação, né? É para isso que a gente está aprendendo redação Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!